Usina Caeté inova no uso do sistema meiose no plantio de cana-de-açúcar. A Caeté foi a primeira usina em Alagoas a adotar o sistema de meiose no plantio de cana-de-açúcar. O objetivo é diminuir os custos, aumentando a produtividade. Olha, a Caeté é uma das pioneiras em Alagoas no plantio de cana-de-açúcar no sistema de meiose. E o plantio ele é feito, a gente já mostrou um pouquinho, inicialmente a partir da construção de linhas-mães, como essa aqui, o pessoal chama de linha-mãe de meiose. Então você faz o plantio das cimentos aqui, cimentos de qualidade, com controle, e no momento certo o pessoal vai aqui fazer o corte, tombando essa cana para um lado, tombando para o outro. Uma linha-mãe como essa, o Mário Sérgio estava explicando, né Mário? Dá para fazer 10 hectares. É, exato. Nessa proporção que ela está implementada aqui, dá a relação de 1 para 10. Então isso acaba você reduzindo o seu custo de implementação do canavial. Então são dados aí que giram em torno de redução de 1.000 a 1.500 reais por hectare de redução no seu custo final de plantio. De acordo com Mário Sérgio, superintendente agroindustrial, meiose é uma cível e tem diversas vantagens, como garantir que serão utilizadas mudas de qualidade e melhorias no plantio. Nesse modelo a semente de cana é multiplicada na própria área onde vai ser plantada. É uma sigla, né? É um método de rotacional da cultura, né? Então nada mais é do que você plantar essas linhas no intervalo espaçado, numa proporção que você, pela época que você plante, você consiga fazer, né? E esse material, ele fica crescendo no meio de uma área que foi cana, né? Que você pode muito bem, nesse intervalo entre uma linha e outra, você cultivar outras culturas. Exemplo, como nós estamos já em escala comercial, o uso da soja, né? Ou a soja, ou o milho, ou a crotalária, né? Que no período da desdobra, né? Essa cana, essa cultura principal, ou secundária, vamos assim dizer, ela é colhida e você vem com essa cana já no estágio de sete a oito meses, fazendo a desdobra dessa área que ficou vazia. Esse método diminui diversos custos, como logística, transporte e também mão de obra. A cana plantada na linha de meose servirá como muda para a renovação do canavial nas áreas ao seu lado. Então, quando você faz o uso dessa prática, de você fazer, vamos dizer assim, a sua sementeira no próprio local, você elimina vários custos acessórios para a formação do custo por hectare de cana. Então, essa questão do transporte, da logística, do corte distante, né? Do apoio em si, você deixa de existir quando você trabalha com a técnica, com a prática dessa. Então, você tem ideia, o exemplo dessa área, essa área foi preparada, essa linha mãe, com essa cana que está do lado dela, já em pleno desenvolvimento. Então, isso aqui é uma prática, uma técnica, é o consórcio cana com cana, vamos dizer assim, né? Então, você entrou com a antecipação da construção da linha mãe, né? Então, para você fazer isso, você tem todo um racional de planejamento, que você tem que estar pensando na frente, um, dois, três anos na frente, para você correr com essa multiplicação, com essa construção de linha mãe, porque você tem que estar alocando o seu material varietal, a época de plantio, tudo isso dentro do escopo, para você não errar quando você vir aqui com a equipe, já que plantio de cana de açúcar é um plantio pesado, é uma estrutura pesada, então você tem que estar bem, tem que ser bem assertivo, para você não ter problema no futuro, no crescimento desse cana de açúcar. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Jural no Facebook e no Instagram. Até mais!